Olá, boa noite! Boa noite pra você que acompanha a Lagoa TV, mais uma edição da nossa Blitz Policial, nesse espaço, nesse horário, onde a gente procura atualizar você com os principais assuntos, né, desta quarta-feira. Assuntos que é notícia na área policial no nosso município e também na nossa região. E a gente já começa com as informações que vêm da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais abordaram na 386, em Tio Hugo, ontem, um veículo Fiat Palio carregado com cocaína. Segundo as informações disponibilizadas pelos policiais rodoviários através do setor de imprensa, cerca de 52 quilos de cocaína estavam neste veículo. Foi feita a abordagem, inicialmente, num veículo com placas do Paraguai, o que chamou a atenção dos policiais. Ao ser feita a abordagem desse referido veículo, constatou-se que estava junto, no mesmo comboio, um veículo Fiat Palio, que foi realizada a abordagem logo adiante. Estava estacionado num posto de combustível a alguns quilômetros do posto operacional da PRF. Os traficantes, de 40 e 47 anos, residem no Paraguai. Eles são brasileiros, mas residem atualmente no Paraguai. Eles foram presos, além também da droga que foi apreendida e também desses veículos. E encaminhados à Receita Federal de Passo Fundo, por se tratar de um crime internacional de tráfico de drogas. O Policiamento Ambiental, o Terceiro Batalhão Ambiental da Brigada Militar, que atende Passo Fundo e Lagoa Vermelha, deu destinação, na tarde desta terça-feira, de cerca de 8 toneladas, 8 mil quilos de pinhões, que foram apreendidos no interior de Ibiraiaras. Foi no dia 31 de março, onde os policiais atenderam uma denúncia na localidade de Santo Expedito, interior daquele município. Lá foi constatado que centenas de pinhas, muitas delas ainda verdes, foram derrubadas para a comercialização e que, conforme o Ibama, uma norma do Ibama, só é liberada após o dia 15 de abril. Diante deste crime, todos esses 8 mil quilos de pinhões foram, então, apreendidos. E ontem foi feita a destinação dos mesmos. Cerca de 5 toneladas foram levadas a Passo Fundo na entidade Priaves, onde, neste local, é mantido cerca de 270 aves que se alimentam, inclusive, destes pinhões. Outra parte destes pinhões foram encaminhadas para a Secretaria de Ação Social do nosso município, que reverterá para escolas outras entidades, como Lardo Idoso. material, esse alimento, né, que foi, então, encaminhado para essas entidades. Trabalho realizado do policiamento ambiental, essas imagens que você está vendo, fornecidas pela Patran, aqui do nosso município. Seguindo por aqui, você está vendo a imagem agora de um trator. Esse trator foi furtado no interior do município de Davi Canabarro, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Foi na madrugada passada que eles acabaram furtando esse trator dessa propriedade. Porém, o veículo só foi dado falta desse maquinário durante a tarde, quando o pessoal utilizava diariamente no final do dia para ir buscar alimentos aí para o gato. Quando entraram no galpão para pegar o referido trator, esse trator da marca Valtra Amarelo, não localizaram mais. A partir desse momento, foi feita busca, foi feito registro junto à Brigada Blitardi, Davi Canabarro, e imagens de monitoramento começaram a ser analisadas. Na mesma madrugada, na madrugada passada, por volta das duas e meia da manhã, o referido trator foi visto em um caminhão, transitando em Santo Antônio do Palma. Até o momento, não foi localizado. Buscas foram feitas, porém, sem sucesso. Informações podem serem repassadas no 190, que é o telefone da Brigada Militar. E para a gente finalizar a área da segurança pública, a gente vem com uma ocorrência que ocorreu aqui no interior de Capão Bonito do Sul. A sala de operações da Brigada Militar recebeu a informação de um assalto à propriedade rural. Foi no interior do município de Capão Bonito do Sul, na localidade de Barretos. Foi hoje de manhã quando a polícia foi chamada. Eles acabaram indo com duas viaturas até o local, até essa residência, na localidade de Barretos. Lá, eles acabaram entrando em contato com a vítima, uma senhora que reside sozinha nesse imóvel. Ela acabou relatando que ontem à noite, na noite desta terça-feira, por volta de 22 horas, dois indivíduos armados chegaram na residência e anunciaram um assalto. Eles acabaram levando um botijão de gás, vários gêneros alimentícios, como carne que estava congelada, levaram bijuterias, uma aliança de ouro e acabaram levando cerca de dois mil reais em espécie que estava guardado em um dos cômodos da casa. Após anunciar um assalto, roubaram esses pertences e acabaram fugindo para rumo ignorado. A polícia acabou acionando o filho desta vítima, que esteve no local e juntos encaminharam a vítima para a Delegacia de Polícia de Lagoa Vermelha para registro da ocorrência. Até o momento, ninguém foi preso. São informações atualizadas para você na nossa Blitz Policial na sua noite aí de quarta-feira. Prometemos voltar amanhã, se Deus quiser. Um abraço a todos, é com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho